Um motorista de 65 anos ficou ferido depois de se envolver em um acidente entre duas carretas, hoje de manhã, na avenida Tomás Alberto Wattel, na zona norte de Ribeirão Preto. Então, acontece o seguinte, gente, de acordo com a polícia, duas carretas carregadas de açúcar saíram de Guaíra e seguiam em direção a um centro de distribuição de Ribeirão Preto. Em determinado momento, o motorista da carreta, que seguia atrás, perdeu o controle do freio, atingiu a traseira do veículo que estava na frente e, com impacto, o motorista sofreu uma fratura no braço e foi levado para a unidade de pronto atendimento norte pela equipe de resgate. Olha a pancada aí, caminhão pesado, né? Carregado, né? Motorista do veículo que estava à frente não se feriu, os caminhões eram da mesma empresa e seguiam para o mesmo ponto de descarregamento da carga. A polícia militar foi acionada e a pista precisou ser interditada para a retirada dos veículos. O tenente da polícia militar que esteve no local falou sobre o acidente. As duas carretas vinham aí da cidade de Guaíra, com destino ao porto seco ali na linha do trem. Carregadas com açúcar, 47 toneladas em cada carreta. Quando aqui pela Avenida Tomaz Alberto, a primeira carreta freou no semáforo e a carreta que seguia na retaguarda aí não conseguiu efetuar a frenagem. O motorista alegou que perdeu o freio e acabou colidindo aí uma na traseira da outra. O motorista da segunda carreta, ele sofreu uma fratura no braço esquerdo e foi socorrido pela equipe dos bombeiros até a UPA Norte. A serragem aqui foi devido ao vazamento de óleo diesel do tanque de um dos caminhões. Aí foi necessário o uso de serragem para que ela não corresse aqui para o rio aqui. É, importante. Tendo desanado, obrigado pela entrevista aí, ter esclarecido como é que foi isso. O caminhão carregado, né? Não tem como, bate e olha como destruiu tudo, né? Ainda bem que foi só o braço, porque podia ter sido pior esse acidente. O estado de saúde do motorista não foi atualizado.